Na porta de uma putega, larga-jo daquele jeitão Cadeira amarela, camisa com o corpo de garra, toleira, um copo na mão Não olhem de canto de olho, filmando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou, tinha tido o primeiro letrão Onde está, meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando um pouco do jeitinho que a gente fez Essa bandida boba, coração na cama Geme alto, diz que ama, depois esquece e vê Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando um pouco do jeitinho que a gente fez Essa bandida boba, coração na cama Geme alto, diz que ama, depois esquece e vê ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto